São Nicolau São Nicolau é padroeiro de Bari, na Itália. Nasceu em Mira, na longínqua Lícia, hoje Turquia. Viveu na época de Constantino, há 1.700 anos. Nicolau era um jovem muito piedoso e justo. Um dia Vocês são os pais de Nicolau? Por que? Aconteceu alguma coisa? O velho bispo de Mira morreu. E o jovem Nicolau, vosso filho, foi aclamado bispo. Ele é jovem e inexperiente. Mas é justo, misericordioso e sábio. Todos pensam que foi uma inspiração de Deus. E ele? Não queria por humildade, mas afinal, teve de aceitar. Ajoelhou-se e disse que aceitava sua cruz. Ainda hoje são lembrados os milagres realizados por Nicolau. Seus exemplos admiráveis e lendas nascidas espontaneamente. Ontem chegou ao porto um navio carregado de trigo. Nicolau convenceu o comandante a descarregar parte dele para o povo faminto. Hoje chegaram os mercadores ricos para buscar o trigo. Pois bem, encontraram ainda mais trigo no navio e de melhor qualidade. Foi um grande milagre. Nicolau é um homem de Deus. Ouviram o que foi que ele fez? O governador da cidade havia condenado três soldados à morte. Ele foi até lá desarmado e conseguiu que os libertasse. Argumentou que não se pode condenar um homem inocente. Está sempre protegendo os pobres e oprimidos. Deus o protege e o ama. Contam-se muitos outros milagres feitos por Nicolau. Quando ele morreu, os cidadãos de Mira e Lícia choraram muito. Sua fama espalhou-se rapidamente. Na Rússia, ainda hoje, ele é chamado de benfeitor do povo, grande amigo dos pobres e dos sofredores. Em 1087, uma expedição marítima contrabandeou-se os restos mortais de Mira para a cidade de Bari. São Nicolau é considerado, acima de tudo, o amigo dos jovens e das crianças. Segurem aquele rapaz. Matem ele! Libertem aquele jovem. Não veem que é pouco mais que uma criança. Você não pode me dar ordens. Eu sou mais forte que você. É verdade. Eu não posso. Mas Deus pode. É o próprio Deus que protege aquele jovem. Libertem o rapaz e entreguem-no a ele. Libertem-no. Eu já disse. Hoje existem muitas lendas sobre São Nicolau. É chamado de Nicolaus na Alemanha e de São Claus nos países anglo-saxões. É amigo das crianças e leva presentes a elas no Natal. Esta é a tradição em muitos vilarejos da Púlia e também na região de Trento. Quem poderia imaginar que São Claus é o velho e simpático São Nicolau de Mira? Mas sim, sou eu mesmo. Atenção! Estou chegando! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!